Fala pessoal, beleza? Bom, eu sou o Diego Hande e hoje eu estou gravando um vídeo aqui um pouquinho diferente na verdade para fazer uma breve retrospectiva desse ano que está terminando agora, 2017 e também para agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado o meu canal inclusive se você já é inscrito aqui no canal confira se você acionou aquele sininho das notificações aqui do YouTube e dessa forma você sempre vai ser avisado de um novo vídeo em alguma postagem que eu fizer aqui no canal o YouTube sempre vai te avisar, te enviar um e-mail ou algum comunicado no seu smartphone e se você está vindo aqui pela primeira vez, está vendo esse vídeo aqui e não conhece o canal eu convido você a conhecer, o canal tem bastante coisa interessante ali principalmente se você é baixista também, né? e gosta de umas dicas e tudo mais, umas aulas, então tem bastante material legal aproveite, se inscreva no canal e já acione esse sino também e fique por dentro das próximas novidades bom, esse ano de 2017 foi um ano bem interessante, bem legal, bem produtivo também aqui para o canal onde eu comecei a movimentar ele um pouco mais eu tentei manter uma média de pelo menos um vídeo por semana teve vezes que eu coloquei até mais de um vídeo por semana mas teve semanas também que acabou passando em branco, né? no meio a correria e tudo mais, não foi possível organizar um vídeo legal para postar aqui porque pode não parecer, mas às vezes um vídeo que você assiste lá em 5 minutos ele demora umas 5 horas para ficar pronto entre produzir o material, gravar, editar, renderizar e postar então leva um tempinho mas eu vou tentar manter essa meta agora para 2018 de ter uma constância de pelo menos um vídeo por semana e já faz uns bons anos, dos 10 que eu estou presente aqui no YouTube, né? eu tenho um canal desde 2007, então agora de 2017 completei 10 anos, indo para o 11º ano agora em 2018 e de uns 5, 6 anos para cá eu venho direcionando ele mais para essa parte didática também que é uma coisa que eu gosto bastante também trabalho como professor de música já há 13 anos então eu venho compartilhando algumas dicas aí inclusive do meu grupo de estudos sempre edito alguma coisa e posto lá e também gravando materiais exclusivos aqui para o canal e pretendo também manter essa ideia agora para o próximo ano de 2018 e também fazer algumas aulas ao vivo como eu já fiz algumas aqui para o canal agora no ano de 2018 espero também ter uma constância ali pelo menos uma por mês ali, fazer uma live eu gostaria até que vocês deixassem sugestões, né? nesse vídeo mesmo sobre qualquer dúvida que você tiver aí sobre a música não necessariamente sobre a parte técnica ou harmônica mas o que estudar, como estudar, como viver de música como é que é essa coisa profissional da música e tudo mais deixe seu comentário aqui abaixo mande suas dúvidas aí, suas sugestões, suas perguntas que na medida do possível eu vou gravando vídeos respondendo isso aí também agora nesse próximo ano que é uma forma interessante da gente interagir um pouco mais inclusive aqui o YouTube ele liberou recentemente uma nova aba ali no canal é chamada Comunidade que é uma forma de a gente poder interagir um pouco mais eu até gravei um vídeo recente falando a respeito dessa nova função já tem algumas enquetes lá que eu fiz algumas dicas que eu compartilhei o pessoal participando, comentando, votando lá então eu convido você também a conhecer essa parte da comunidade que seria meio que como uma rede social dentro do YouTube, né? como o Facebook e tudo mais funcionando aqui no YouTube pra gente poder interagir dessa maneira então, só pra fazer uma breve retrospectiva desse ano de 2017 eu praticamente dobrei a quantidade de inscritos aqui do canal eu cheguei na marca de um milhão de views e passei da marca de 300 vídeos disponíveis aqui também e grande parte desses vídeos tem esse foco didático também tem a parte do músico, né? onde eu tenho trechos de shows tocando com banda ou então tocando sozinho, fazendo arranjos cordy melody no baixo, que é uma coisa que eu gosto bastante trechos de gravações em estúdio, gravações online que eu também vou manter aqui no canal além dessa parte didática, das dicas, das aulas essa parte também do lado músico porque além de professor também sou músico também toco na noite, também gravo também tenho meus projetos musicais, certo? então esse foi um breve vídeo pra agradecer a cada um de vocês que tem me acompanhado muito obrigado desejar um feliz 2018 também que venha com bastante música e bastante coisas boas pra todos vocês espero que a gente continue junto aí por mais algumas décadas aqui nesse canal compartilhando conhecimento e peço também mais uma vez pra você se inscrever no canal acionar o sininho das notificações sempre que você vê um vídeo também deixa um comentário isso ajuda a propagar o vídeo aqui no YouTube quanto mais interação tiver entre os inscritos mais ele vai alcançar outras pessoas que possam estar interessadas também e talvez ainda não conheça o canal o conteúdo que tem aqui então sempre que possível deixa um comentário isso vai me ajudar demais vai me motivar também a sempre estar postando mais materiais aqui pra vocês de qualidade então um grande abraço um feliz 2018 pra todos vocês tamo junto bora estudar até o próximo e aí e aí